Fala, galera! Tudo bem aí com você? Muito estudo, muita dedicação. A gente hoje separou nessa aula de física dois temas. Na verdade, é um tema só que se estende um pouquinho, que são as leis da termodinâmica. Então, a gente tem as leis da termodinâmica funcionando, basicamente, para os nossos gases. E isso é um negócio bastante complexo. Se você for fazer realmente, se você se dedicar a uma engenharia alguma vez na vida, você vai ver que a termodinâmica é um curso só de termodinâmica. Ou seja, dentro da termologia, que é o estudo do calor, a gente tem várias partes. Você tem lá aquela parte de escalas termométricas, aquela parte de Celsius, Kelvin, Fahrenheit, aí depois vem a calorimetria, dilatação, gases, e o finalzinho, que é a termodinâmica. Ou seja, a termodinâmica é um negócio tão complexo que você tem um curso inteiro só de termodinâmica, para você trabalhar com os gases da maneira correta. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui hoje é dar um apanhado legal para você da primeira lei e da segunda lei da termodinâmica. E fazer você entender um pouco disso aí e poder, logicamente, ter um bom resultado no vestibular que você está pensando ali, se dedicar e fazer. Legal que você está metendo a cara aí. Beleza? Vamos lá dar uma olhadinha aqui só no primeiro slide, bonitinho, primeira e segunda lei da termodinâmica. Sou eu, sou eu, essa foto está bonita. Alfredo Soto. Legal? Então, para falar, na verdade, de termodinâmica, a gente tem que começar a falar dos nossos gases. Legal? Então, volta aqui comigo rapidinho. Então, a primeira coisa que você tem que entender é, que talvez as pessoas não entendam, né? Os gases, eles têm um comportamento diferente de sólidos e líquidos em vários aspectos, né? Mas o principal aspecto qual é? Se você pegar um sólido, imagina que você pegou um sólido qualquer, você tem um sólido qualquer, e você vai tacar fogo nele. Então, você sabe o que vai acontecer. Você tem exatamente o procedimento do que vai acontecer, no que vai resultar aquele aquecimento. Então, se você pega um sólido, uma barra de ferro, uma barra de qualquer coisa, e você pôr, taca fogo nela, o que acontece com essa sua barra sólida? Ela vai esquentar, ela vai dilatar, e se você continuar dando calor, ela vai derreter. Então, o processo de aquecimento, você dá calor, o que ela faz? Esquenta, dilata, derrete. Virou um líquido. O líquido, ele tem o mesmo tipo de funcionamento, o mesmo tipo de processo. Quando você dá calor para o líquido, ele esquenta, ele dilata e ele evapora. Ou seja, sólidos e líquidos, quando recebem calor, eles têm esse trâmite. Esquenta, dilata, derrete. O esquenta e dilata vai acontecendo praticamente simultaneamente, esquentando e dilatando, até alcançar um estágio máximo de vibração, que ele não consegue mais ficar naquele estado. E aí, ele vai se transformar para outro estado. Virou líquido. Você dá calor, mesma coisa. Vai dilatando, esquentando, simultaneamente, até que ele não consegue mais ficar nesse estado, virou gás. E aí, vou pôr gás, tem aquela diferença em relação à temperatura crítica, e a pressão que você tem para não voltar mais para ser gás. Bom, a gente não vai entrar nesse método agora, não. Então, assim, o gás não é assim. Quando você tem um gás, primeiro que você não pode trabalhar com gás em qualquer lugar. O gás, ele tem que estar confinado. Se você já fez algum exercício, já andou fazendo exercício de gás e termodinâmica, você pode ver que os gases, eles estão sempre confinados. Ou seja, o gás vai ser sempre colocado no reservatório, para que ele ocupe aquele espaço. E, geralmente, o que você tem é um êmbolo. O que é um êmbolo? O êmbolo é como se fosse uma rolha, que pode ir para lá e para cá. Uma seringa, se você pegar uma seringa, aquela parte de dentro, aquela parte que vai e vem, aquilo é o êmbolo. Então, geralmente, quando você tem exercício de vestibular, que você tem, na verdade, quando você tem a maioria dos exercícios, que você tem o gás confinado em algum lugar, e, geralmente, você tem um êmbolo, para que esse êmbolo possa apertar o gás, esticar o gás. Então, o que acontece? O problema do gás é esse. O gás, ele tem as variáveis de estado. Ou seja, o gás, ele depende da pressão, do volume e da temperatura. Legal? Vou escrever isso aqui rapidinho, só para ficar bonito. Então, olha só. A primeira coisa que você tem que entender é que o gás, ele tem variáveis de estado. Deixa eu botar meu óculos aqui, senão não vejo nada. O gás, ele tem variáveis de estado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para você compreender o que está acontecendo, você tem que saber pressão, volume, beleza? E temperatura desse gás. Legal? E temperatura desse gás. Volta aí comigo. Então, o que acontece? O primeiro dilema é esse. Sólido, esquenta. Está calor. Esquenta, deslata, derrete. Líquido, esquenta, deslata. Gás, esquentou. Você não sabe o que vai acontecer. Esse é o problema. Quando você tem o gás lá naquele recipiente, que é para você ter um ambiente controlado, e você taca fogo nele, não quer dizer que o gás vai esquentar. Esse é o principal problema, entendeu? Você pode dar calor para o gás e o gás não esquentar. Ou seja, você pode chegar às condições mais complexas de você dar calor para o gás e o gás esfriar. Isso parece a primeira impressão. É uma coisa meio louca, né? Pô, como é que eu esquento e o negócio esfria? Entendeu? São as condições que você constrói para ele também fazer isso, né? Isso não vai acontecer naturalmente. Você vai ter que criar uma condição para isso acontecer. Mas é possível. Ou seja, eu posso dar calor para o gás e o gás esquentar. Eu posso dar calor para o gás e o gás não esquentar. Eu posso dar calor para o gás e o gás esfriar. Tudo vai depender das variáveis de estado, legal? Vamos lembrar rapidinho de algumas coisas da variável de estado para a gente cair de verdade nas leis da termodinâmica, beleza? Então, volta para o negócio. Pegando aqui o óculos de novo, né? Então, o que acontece? Os gases nessas variáveis de estado foram estudados muito cedo, né? Então, a primeira relação que você tem de gás é a relação entre pressão e volume, né? Que é a famosa lei de Boyle e Mario, né? Boyle era irlandês, né? Foi um cara que, junto com o Mario, que era francês, né? Eles disseram, basicamente, porque tem Mario de outras formas escritas. Geralmente, assim, você encontra. Mas, assim, ele disse, basicamente, que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, que pressão e volume, né? Se você multiplicar, isso vai dar uma constante. Então, pressão e volume são inversamente proporcionais. Opa, isso aqui ficou feio. Perdão. O que isso quer dizer? O que você tem que saber? Bom, primeiro você tem que saber que o gráfico de grandezas inversamente proporcionais, um gráfico do tipo y é igual a 1 sobre x, que é essa estrutura, né? Se você colocar aqui, botando aqui, sei lá, k sobre v, né? O seu gráfico, ele é uma coisinha bem bonita, né? Ele é um desenho bem bonito, né? No gráfico, pressão e volume, que é uma chamada hipérbole equilátera, né? Então, essa curva é uma curva chamada hipérbole equilátera. E o que acontece? Boyle e Mario, eles trabalharam apenas, né? Com pressão e volume. Isso quer dizer que, durante a experiência deles, a temperatura não mudava. Então, se o seu PV é constante, isso quer dizer que a sua temperatura, ela é constante. E aí, você começa a ter alguns nomes importantes para a termodinâmica, né? Ou seja, se a temperatura é constante, ela não muda, né? Então, uma transformação que não muda, ela vai ser chamada de iso, né? De igual. Então, uma evolução desse tipo, onde a temperatura não muda, ela é chamada de evolução isotérmica. Ou seja, é uma transformação onde a temperatura é constante, legal? A curva, né? Ela é uma hipérbole equilátera pela matemática, legal? Na física, isso aqui é uma curva chamada de isoterma. Basicamente, é uma curva de temperatura constante, legal? Então, por exemplo, tem alguns truques aqui, né? Se a curva é uma hipérbole, é essa isoterma, quanto mais afastado desse eixo central, desse ponto, mais quente é o gás, né? Por quê? Como ele depende do produto PV, quem tiver mais produto PV está mais longe daqui. Então, se você tiver um gráfico com diversas hipérboles equiláteras assim, né? Se aqui for T1, aqui for T2, aqui for T3, é porque o T3, ele é mais quente do que o T2, é mais quente do que o T1, legal? Então, esse tipo de estrutura é uma estrutura que trabalha apenas com pressão e volume, legal? E aí, 100 anos depois, mais ou menos, vem lá o Charles, né? Que também vai, né? O Charles também vai estudar essa estrutura, né? Charles era balonista, né? Então, ele foi estudar o quê? Pressão e volume já tinha relação. Ele foi estudar a relação entre volume e temperatura, né? E pressão e temperatura. O cara que ajudou ele foi um cara chamado Gaylo Sack, né? Então, o Charles, né? Ele descreveu a relação entre volume e temperatura e também, junto com o Gaylo Sack, ele descreveu a relação entre pressão e temperatura. E aí, ele chegaram à conclusão que pressão e temperatura e volume e temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, se você pegar o V e dividir por T, isso aqui vai dar uma constante, né? E se você pegar a pressão e dividir pela temperatura, isso aqui também dá uma constante, beleza? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, Esse cara, agora, ele tem uma estrutura que não é parecida com essa, tá vendo? O V aqui, quando ele multiplica, vai lá para cima. Aqui não, o V está embaixo. Então, quando ele vai para o outro lado, ele vai multiplicando em cima. Ele vai ficar assim, uma coisa do tipo V igual a KT. Aqui vai ficar P igual a KT. Então, esses caras, eles não têm essa relação inversa que isso aqui. Isso aqui é uma relação do tipo Y igual a AX, né? É uma relação direta. Então, o gráfico, a vantagem desse cara é que o gráfico desses dois malandros, né? O gráfico desses dois caras, né? Volume, temperatura e pressão, temperatura, são gráficos assim, ó. Entendeu? São gráficos onde você tem uma linearidade aqui. Legal? E qual é o significado disso? Esses caras, eles viram o quê? Que sempre que você mexia em um dos dois, o outro era constante. Por exemplo, se aqui eu mexi na pressão e aqui eu mexi no volume, é porque a temperatura foi uma constante. Então, agora, eu estou mexendo no volume da temperatura, então, aqui a pressão é uma constante. Legal? Então, se a pressão é constante, eu também tenho um nome para essa transformação. Ela é isobárica. E esses nomes vão ser muito importantes daqui a pouquinho, né? Então, isso é uma transformação isobárica, uma transformação de pressão constante. Legal? A transformação que você tem aqui, já que tem pressão e temperatura, é a de volume constante. A de volume constante é a que tem os nomes mais esquisitos, né? Quando o volume é constante, ela é chamada de isovolumétrica. E aí você fala, pô, Soto, isso aí não tem nada de esquisito, né? Iso de igual a volumétrica, mesmo o volume é facinho. É, só que isso nunca aparece nos vestibulares. Esse nome nunca aparece. O que aparece é isométrica, que é a mesma coisa, e o nome ainda mais esquisitinho, que é chamado de isocórica, né? Então, esses nomes, né, você vai ter que lembrar. No volume constante, eu tenho essas transformações aqui, né? Que, na verdade, é a mesma coisa com nomes diferentes. Legal? Então, repara, as variáveis de estado, elas se relacionam da seguinte forma. PV é uma constante. V sobre T é uma constante. P sobre T é uma constante. Isso quer dizer que PV sobre T, ele é uma constante. Legal? E aí, o que aconteceu? Tempos depois, descobriram essa constante. E essa constante aqui acabou se dividindo, né, em duas variáveis, na verdade. Uma constante e uma variável, que passou a ser, você deve lembrar lá, NR, que é a famosa equação do Cleperon, né? PV, NRT. Ou seja, né, a relação é principal lá dos gases. E assim como PV é constante, você tira também aquela outra relação do P₁V₁T₁ igual a P₂V₂T₂. Ou seja, o estado inicial do gás, né, se você não muda a quantidade dele, ele continua o mesmo. Legal? Voltei comigo um instantinho. Então, isso, na verdade, ainda não é exatamente a termodinâmica, né? Isso são os gases. E você tem que estar com isso na cabeça para poder entrar na termodinâmica. Legal? Ou seja, isso aí tem que estar bem cimentado para você partir para a termodinâmica efetivamente. Legal? Então, isso aqui leva muito tempo, né? O Boyle e Mario é 1.600 e pouquinho. Não tinha nem temperatura ainda do Fahrenheit, que é 1.714. Então, isso leva um bom tempo até que isso tudo se estruture, né? Esse número de mols, né, isso é muito distante, né? As pessoas nem sabiam direito o que era mol quando começam a estudar essa relação lá, né? O Charles, que era balonista, não estava preocupado com mol, estava preocupado com o balão dele voasse. Então, essas relações todas que você viu nesse slide, elas têm que estar na sua cabeça. Legal? Então, partindo do pressuposto, que isso aqui está na tua mente, né? Esses nomes são importantes, né? Eu não coloquei um nomezinho que vai aparecer que é a transformação adiabática, né? Porque, nesse caso aqui dos gases, você não costuma fazer nada adiabático, mas daqui a pouco vai aparecer muita coisa adiabática. Adiabático é que evita as trocas de calor, lembra? Então, por exemplo, você quer ir para, sei lá, para um lugar qualquer, para a praia, quer levar um refrigerante gelado, mas se você levar na latinha de alumínio, ele vai esquentar depressa, né? O seu café, você quer levar para o trabalho um café, então não levar num copinho, daqui a pouco ele está frio. Então, você leva onde? Ah, eu levo na garrafa térmica, eu levo no isopor, essas coisas, né, são equipamentos, são instrumentos adiabáticos, né? A garrafa térmica é adiabática, o isopor é adiabático, e isso evita as trocas de calor. Então, quando a gente fala em uma transformação adiabática, quer dizer que ele não troca calor, legal? Ou seja, você não vai ter tempo de tacar fogo nele, a ideia é essa. E aí tem, pois é, a termodinâmica tem várias coisas, por exemplo, tudo que acontece muito devagar, a gente vai dizer que é quase estático, né, que é isotérmico, por quê? Como ele é muito devagar, é como se não desse tempo dele mudar de temperatura, entendeu? Tudo que acontece depressa, a gente diz que é adiabático, que não deu tempo dele esquentar, dele esfriar. Então, tem umas, não é nem macete, né, mas assim, tem umas coisas que costumam caracterizar essas transformações que, às vezes, dificultam um pouco a nossa mente, legal? Bom, vamos lá. A termodinâmica, a gente basicamente só faz três leis, né, mas você tem autores que colocam quatro leis, como zero absoluto, não alcançado e tal. Então, no ensino médio, a gente só fala nas três leis. A lei zero da termodinâmica, que é, na verdade, o princípio das trocas de calor. Ou seja, o calor cedido mais o calor recebido é igual a zero. Isso é chamado de lei zero da termodinâmica. Muitos professores nem colocam isso no quadro como lei zero da termodinâmica, né, que eu sou um cara das antigas, ainda assim, sempre coloco. Mas, assim, a gente coloca o princípio das trocas de calor, que é uma coisa bastante óbvia, né? Se você está dando calor aqui, alguém está recebendo calor aqui, né? Ou seja, você deixou uma nota lá no chão, lá, de 50 reais, aí o cara vai pegar, ele vai pegar os 50 reais. Ele não vai pegar, não, vou pegar 10 e botar 40 lá, né? Não tem como fazer isso. Então, o calor trocado é sempre total, né? Ou seja, a gente tem muita coisa na física que conserva. E esse calor, na verdade, ele também está se conservando, porque ele está sendo passado para o outro. Essa é a ideia, legal? Então, calor recebido igual a calor cedido, ou calor recebido mais, calor recebido igual a zero, né? É a chamada lei zero da termodinâmica. E aí a gente tem duas leis. A primeira lei da termodinâmica é a segunda lei da termodinâmica, beleza? Que é o que a gente vai ver. Então, vamos lá. Antes de falar da primeira lei, a gente tem que lembrar o que é o trabalho de uma transformação gasosa. Bom, vamos lembrar primeiro do que é trabalho, né, cara? Trabalho, né? A definição de trabalho. O trabalho, costuma a gente usar uma letrinha grega, tal, né? Ou o Wzinho, né? Que vem lá do alemão, verk, né? Então, o nosso trabalho, eu vou usar essa letrinha, vou usar o tal mesmo, legal? Então, a definição de trabalho, que é essa curvinha esquisita, né? Ela é força vezes deslocamento, legal? Isso aqui, na verdade, é o produto escalar entre esses dois caras, né? E aí, quando a gente faz isso aqui, o produto escalar, ele resulta num cosseno aqui. Aqui vai aparecer força vezes deslocamento, cosseno do ângulo, legal? Para aqueles exercícios, aqueles problemas onde você arrasta bloquinho e tortinho, legal? Mas isso não faz sentido numa transformação gasosa. Porque numa transformação gasosa, que eu vou ter isso, eu vou ter um gás confinado, lembra do gás confinado? Que ele tem que estar preso. Eu vou ter o êmbolo, então, esse negocinho verdinho é um êmbolo, e esse êmbolo pode subir ou pode descer. Ou seja, eu posso ter a expansão do gás, eu posso ter a contração do gás, está vendo? Como isso acontece sempre na mesma direção do deslocamento, eu não vou precisar nem desse caráter vetorial, nem desse cosseno de ângulo, beleza? Então, a gente vai ficar com o deslocamento, nosso trabalho sendo apenas força de deslocamento. Só que aqui a gente faz umas mudanças, porque, por exemplo, qual é a força que eu vou usar aqui? Qual é o Δs que eu vou usar aqui? Então, se você lembrar, a nossa pressão, ela é força sobre área. Então, quando isso aqui acontece, eu tenho uma força atuando aqui, eu tenho uma força sendo feita aqui, essa força pode ser escrita como pressão vezes a área que eu tenho aqui nessa região. Então, substituindo esse cara, o trabalho fica sendo pressão vezes área vezes Δs, legal? Perdão. Só que o que é área vezes Δs? Δs é, na verdade, um Δh. Então, isso aqui acaba ficando pressão vezes área vezes o Δh. E o que é área vezes Δh? Ele corresponde exatamente a esse volume que você tem variável aqui. Então, isso aqui acaba sendo um Δv, porque o volume do nosso cilindro, é o volume de um sólido regular, é a área da base vezes a altura. Então, se eu tenho a área da base vezes uma variação de altura, isso aqui vai ser uma variação de volume. Então, isso aqui fica sendo variação de volume. Então, o trabalho, ele fica definido como a pressão vezes a variação de volume. esse é o trabalho que você tem para uma transformação gasosa, legal? E aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o seu gás só vai realizar trabalho. E aí, você tem que entender que ele só vai gastar uma parte dessa energia se você tiver essa expansão ou a contração desse gás, entendeu? E isso também vai acompanhar, e é muito importante você entender, o Δv. Ou seja, se a minha variação de volume, ela é positiva, isso quer dizer que eu estou tendo um gás se expandindo, eu estou tendo a expansão do gás. O gás está ocupando mais espaço, eu estou tendo a expansão do gás. Se o meu Δv é igual a zero, quer dizer que o volume foi constante, o volume não mudou. E se o meu Δv é negativo, isso quer dizer que eu tenho a contração do gás. Legal que seria esse cara aqui. Então, essa é a primeira parte. Volta aqui comigo. Isso é o problema da primeira lei da termodinâmica. Ou seja, quando você esquenta o sólido, o sólido, ele dilata, mas a dilatação é muito pequena comparada com as dimensões dele. Então, essa expansão que você tem não é significativa a ponto de influenciar muito a variação de temperatura. Então, quando você dá calor para o sólido, ele, lógico, usa uma parte dessa energia para expandir, mas a maior parte é aquecimento. O líquido é a mesma coisa, parte para expandir, mas o gás não. O gás, ele usa muito essa energia que está entrando para expandir. E aí, a gente chega na primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela é, na verdade, um saldo. Um saldo entre o calor que entra e o joule que entra, a energia que entra, e o joule que sai, essa energia que sai. E aí, é quase que uma história da vida das pessoas, né? Tipo assim, sua conta bancária. Como é que a sua conta bancária fica positiva? Se o calor que entra, se o dinheiro que entra é maior do que o dinheiro que sai. Ou seja, se eu ganhar mais e gastar, se eu gasto menos do que eu ganho, minha conta vai ficar positiva. Se eu gastar exatamente o que eu estou ganhando, ela fica no zero a zero, ela não cresce nem abaixa. E se eu gastar mais do que eu ganho, ela vai ficar negativa. Então, isso é a sua conta bancária. você quer ficar, sei lá, você quer engordar, você vai comer mais do que você gasta, você vai engordar. Você quer manter o seu corpinho, você vai comer e gastar exatamente a mesma coisa. Você quer emagrecer, você tem que comer menos do que você gasta, gastar mais do que come, aí você vai emagrecer. Essa regra básica do o que entra menos o que sai é o que sobra, é óbvio, não é para a sua vida. É isso que a termodinâmica diz para o gás. O gás, aí que está, o gás não vai ficar rico, o gás não vai ficar gordo nem magro, o que acontece é, o gás vai esquentar. Então, no caso do gás, a primeira lei da termodinâmica vai dizer o seguinte, se o calor que está entrando é maior do que o que está saindo, do que o que está expandindo o gás, sobra energia para esquentar, o gás vai esquentar. Agora, se o calor que está entrando, o joule que está entrando, é o mesmo joule que eu estou gastando, não sobra para esquentar, o gás vai ficar na mesma temperatura. E se o joule que entra, o calor que entra é menor do que o que sai, do que ele realiza trabalho, esse gás vai esfriar. Então, o grande barato da primeira lei é isso, é entender que não é o calor que você dá que diz se o gás esquenta. Esse é o grande diferencial da termodinâmica e que as pessoas confundem. Porque quando você dá um calor em alguma coisa, estou dando calor, esquenta. No gás, não. Eu estou dando calor, mas eu tenho que ver se sobra. Se sobrar, ele esquenta. Se não sobrar, ele não esquenta. E isso virou uma equação matemática. Isso virou a primeira lei da termodinâmica. Legal? Vamos escrevê-la. Vamos lá para o outro. Então, vamos lá. A primeira lei da termodinâmica, então, ela tem essa estrutura, ela é um saldo, olha que bonitinho, ela é o saldo do que entra menos o que você gasta, ou seja, do que sai. Legal? Isso é uma história de qualquer coisa. Só que isso não vai ser escrito assim, não vai ser essa coisa horrorosa assim. Então, o saldo é o que medir se o gás esquenta ou esfria. Isso é chamado energia interna, ou seja, o aquecimento do gás, ele está relacionado, na verdade, à chamada energia interna. Só que a energia interna, ela seria o equivalente a um valor associado a uma temperatura. E eu, na verdade, não tenho um valor associado, eu tenho uma variação. Então, esse saldo, na verdade, ele vai ser a sua variação de energia interna. Isso vai levar, variação, a gente usa o delta, energia interna, a gente chama de U. Então, variação de energia interna é um delta U. Essa variação de energia interna, ela é o saldo entre o que entra, no caso, é o calor. Só que o calor, para a gente, é chamado quantidade de calor. É a chamada quantidade de calor. Beleza? Que é aquele Qzinho. E o que sai é o trabalho, o trabalho do gás. que a gente viu na parte anterior, que a gente chamou da letrinha Tau. Então, essa é a primeira lei da termodinâmica. E aí, o que você tem que entender daqui? Vamos lá. O trabalho, a gente fez na parte anterior. O trabalho, ele é a pressão vezes a variação de volume. Então, se você tem uma variação de volume positiva, você tem um trabalho positivo, o que você tem é a expansão do gás. Beleza? Se você tem uma variação de volume negativa, o que você tem é a contração do gás. Repare que isso aqui não diz se o gás esquenta ou esfria. Quantidade de calor. A quantidade de calor é aquele bom e velho que é igual a MC delta teta. Massa, calor específico, variação de temperatura. Mas esse cara não necessariamente vai ser a variação de temperatura do gás. Compreende? Isso aqui é o primeiro entrave. O que esse cara informa, na verdade, é se você recebeu calor ou não. Então, por exemplo, se você tem um Q positivo, quer dizer que o gás recebe calor. É isso que ele informa. E se você tem um Q negativo, quer dizer que o gás cede calor, que não necessariamente diz se o gás esquenta ou esfria. Então, quem diz se o gás esquenta ou esfria é esse cara. Essa variação de energia interna é calculada por delta U 3 meios de Nr delta T lá para os gases ideais, bonitinhos, monotômicos, perfeitos, que é o que aparece em prova de vestibular. O que você tem que entender aqui é que o delta U é o cara que se relaciona à temperatura. Então, se eu tiver um delta T positivo, quer dizer que o gás esquenta. Mas isso só vai acontecer se você tiver um delta U positivo. Então, delta U positivo é delta T positivo é o gás esquenta. Compreende? E se você tem um delta U negativo, se você tem um delta T negativo, isso quer dizer que o gás esfria. E aqui está o grande entrave da galera. Quando a gente pergunta, né, o cara recebe calor, ele esquenta ou esfria? Eu não sei, porque o recebe calor é esse valor. Então, por exemplo, ele recebe um calor de mais 100, beleza? Mas, ele realiza um trabalho de 150, mais 150. Quando você jogar na fórmula, o seu delta U vai ser 100 mais, é, perdão, menos, né? 100 menos mais 150. Então, eu vou ter 100 menos 150 deu menos 50. Ou seja, o seu delta U é negativo, o gás esfriou. É aquela situação louca que eu falei, do cara receber o calor e não esquentar. ele recebe o calor e ele esfria, legal? Então, essa análise, né, essa análise, ela é a análise total. E aí, a gente ainda tem alguns casos particulares, né? Então, por exemplo, numa transformação isobárica, aí você tem que lembrar, transformação isobárica é uma transformação de pressão constante, né, esse CTA aqui que eu boto é constante, legal? A transformação isobárica, pressão constante, né, o que eu tenho é a equação inteira, delta U, gente, isso aqui ficou um U, ficou horrível, né, delta U é quantidade de calor menos o trabalho e ela fica inteirinha e nada modifica, legal? Mas, por exemplo, se você tiver uma transformação isovolumétrica, né, ou uma transformação isométrica ou a transformação isocórica, o que que é constante? O seu volume. E aí, o seu volume é constante, o que que quer dizer? O delta U é a quantidade de calor menos o trabalho, só que o trabalho é pressão vezes variação de volume, esse cara é zero. Então, na verdade, a sua equação fica delta U igual a Q, isso aqui vai ser zero, delta U é só o seu Q. Esse é o caso, por exemplo, de uma panela de pressão, né, você pega uma panela de pressão, panela de pressão está aqui, beleza? Olha a panela de pressão, que bonitinho, legal? Aí, você bota a água, a água vai esquentando e vira vaporzinho. O volume da panela, modifica? Não, o volume é constante, praticamente. Então, você não vai ter esse delta V. Isso quer dizer que o gás aqui, em vez dele expandir, ele só esquenta. Por isso que o gás vai esquentar, esquentar, esquentar. Lógico que eu acabo tendo aumento de pressão e aí o gás acaba escapando por aqui para a panela não explodir. Mas isso aqui é um modelo, por exemplo, desse tipo de coisa, de uma expansão isovolumétrica, né, onde o volume foi constante. Vamos pegar, por exemplo, agora, uma isotérmica, né. O que é uma expansão isotérmica? A expansão isotérmica, ela é uma temperatura constante. Se a temperatura é constante, o seu delta T é zero. Você não tem variação de temperatura. Isso quer dizer que você não tem variação de energia interna. Isso quer dizer que nessa equação, delta U, é Q menos o trabalho, esse cara vai a zero. Então, passa esse cara para lá, o calor é igual ao trabalho. Ou seja, toda a energia que entra, ele usa para expandir. E com isso, não sobra para esquentar. Seria, por exemplo, assim, você pegar uma seringa, imagina que você pegou uma seringa, né, aí está aqui o êmbolo, beleza? Aí você tampou a seringa lá com a rolha, né, para não sair, e botou um gás aqui. E aí você esquenta o gás, você está dando uma quantidade de calor. Só que em vez do gás ficar quente, esse cara vai para a direita. Esse cara vai para a direita e realiza trabalho. Então, por exemplo, se você der 5 joules, ficou 5 joules, é horrível, né? Se você der 10 joules e ele expandir 10 joules, essa temperatura aqui vai ficar constante. Ou seja, eu esquento o gás, mas o gás não esquenta. A outra transformação é a chamada adiabática. E aí é aquela aqui, né, a transformação adiabática é aquela transformação onde o Q é zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na sua primeira lei, ΔU, Q menos o trabalho, esse cara vai ser zero. Então, por exemplo, ΔU é menos o trabalho. Isso é o que acontece, por exemplo, quando você tem um spray. Imagina um desodorante spray. Você já deve ter usado alguma vez aí na vida um desodorante spray. Quando você aperta, o desodorante sai. Esse ar aqui do spray, ele sai quente ou ele sai frio? Ele sai frio, né? Porque você tem aqui um gás muito, muito, muito comprimido. Então, o gás está em alta pressão aqui. Quando você aperta, o gás sai. Lembra que eu falei que ele sai depressa? Se o gás, o que sai depressa é adiabático, então, quando ele sai depressa, ele não troca calor. Mas o gás expande, quando chega aqui, o gás expande. Ou seja, eu tenho um trabalho positivo. O trabalho positivo sem receber calor, isso aqui vai ser negativo. Então, isso aqui acaba ficando frio. Volta comigo. É o que acontece, por exemplo, quando você pega a sua mão e assopra assim, né? Sai quente, porque você está jogando o ar praticamente na mesma temperatura para fora. Mas se você assopra assim, aí ele sai frio. Você está jogando para fora depressa, é adiabático, e ele expande. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar. Fica com a gente. Voltamos. Terminei falando da primeira lei da termodinâmica e da história do assopra, né? Ou seja, se você faz assim, sai quente. Se você assopra, sai frio, né? Isso é um exemplo clássico daquela transformação adiabática, legal? Ou seja, que é muito rápido e depressa. Ou spray, né? De desodorante, ou mesmo qualquer spray que você vai pintar alguma coisa, ele sempre sai geladinho, né, cara? Essas coisas, elas são muito, assim, interessantes e importantes para a transformação, né? Embora, geralmente, acontece não isso. O que acontece é que você tem muito exercício de conta, né? Dependendo do vestibular que você vai fazer, você tem muita conta em cima disso, né? Então, tem que ter alguns cuidados, né? Por exemplo, todas as unidades ali são unidades do sistema internacional. Por exemplo, você não pode pegar como a química usa aquele PV e NRT e usar a pressão em ATM, a atmosfera técnica métrica, o volume em litro, você tem que usar a pressão em newton por metro quadrado, o volume em metro cúbico, que é o sistema internacional. Aquele R não pode ser 0082, a atmosfera litro por mol Kelvin, tem que ser aproximadamente 8,31 joules por mol Kelvin. Então, esses cuidados matemáticos, assim, que você tem que prestar atenção para não fazer besteira. Na parte conceitual, é isso. Ah, não tem mudança de volume, isométrica, isocórica, então, ΔU igual a Q, isso já é o raciocínio em cima da sua fórmula, legal? Mas, assim, é interessante você entender isso, No início da aula, eu falei, o sólido, está com calor, esquenta, derrete de lado. Líquido, esquenta, derrete, vai para fora. O gás, não sei, vai entrar a quantidade de calor. Se essa quantidade de calor for maior que o trabalho, sobra energia, o gás esquenta. Se a quantidade de calor for igual ao trabalho, não sobra energia, o gás continua na mesma temperatura. E se você der esse calor e ele for menor do que o trabalho, ou seja, se o gás expandir mais, se alguém puxar de fora, a gente costuma colocar assim, quando o trabalho é realizado pelo gás, é o gás que expande. Sobre o gás, é você que vai atuar em cima dele, você vai comprimir o gás, esse tipo de coisa. Então tem alguns detalhes assim, mas não é nem isso que a gente se preocupa agora não. Legal? Tem que ter cuidado, por exemplo, com transformações cíclicas. O cara sai de uma temperatura, vai para outra, vai para outra, vai para outra e vai para outra. A variação de temperatura não é zero, mas a temperatura inicial é igual à final. Então a variação de temperatura entre o primeiro estado e o último acaba sendo zero. Então tudo que é ciclo acaba tendo variação de energia interna zero. Então tem umas coisinhas assim. Daqui a pouco a gente vai começar o exercício, mas antes disso, vamos falar da segunda lei. Volta lá para o slide. Casos particulares. Aí chegamos na segunda lei. A segunda lei, ela é um pouquinho enrolada, por quê? A segunda lei é uma lei que vai falar de um negócio chamado entropia, que é uma palavrinha assim, meio que assusta as pessoas. Então, volta aí um instantinho. O que acontece? Enquanto que a lei zero só trata de troca de calor, não esquenta ou desfria, a primeira lei é uma lei matemática de conservação de energia, não deixa de ser. A segunda lei, ela é uma lei basicamente uma lei estatística, ou seja, o cerne dela, a ideia dela é como é que a energia funciona nesses estados. Então, a entropia, ela é diretamente relacionada, é a segunda lei, que é uma lei de entropia, ela está relacionada com o quê? Ela está relacionada com a desordem do sistema e com a reversibilidade do sistema. Ou seja, se o sistema consegue ser reversível ou se ele é irreversível. Então, por exemplo, o que é um sistema reversível? Ah, eu tenho um carro andando para um lado, ele anda para o outro. Reverteu, estava andando para o lado, voltou para o outro, sem mistério. O que é um sistema irreversível? Eu pego uma folha de papel e taco fogo. Ela virou pó, eu não consigo fazer aquele pó virar papel. Isso é um sistema irreversível. E aí, quando as pessoas começam a estudar isso, e você tem diversos cientistas estudando isso, você vai ter o Kelvin estudando isso, você vai ter Planck estudando isso, você vai ter Carnot estudando isso, que é um cara importante, Sadi Carnot, morreu cedo, Sadi Carnot morreu com 36 anos, ou seja, ele fez muita coisa para pouco tempo. Então, esses caras, eles começaram a pensar, pô, a energia, será que ela vai acabar um dia? Será que a energia é de um sistema, o que acontece com ela? E começam a estudar essa estrutura de ordem, desordem, reversibilidade, reversibilidade. E aí, a ideia é, todos os sistemas caminham para a desordem. Então, como o sistema caminha para a desordem, a energia útil, ela vai se deteriorar. Ou seja, se eu tenho uma energia útil, ela vai ser transformada em algo que não é tão útil assim. E eu não consigo pegar esse cara que deixou de ser útil e fazê-lo ficar totalmente, totalmente útil de novo, integralmente. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela tem vários enunciados, ela pode ser entendida basicamente como isso, assim, eu não consigo pegar um sistema de forma que a energia que entre nele seja totalmente aproveitada em algo útil. de uma maneira muito simplória de pensar, você poderia pensar assim, eu geralmente sou associado a máquinas térmicas, que são, na verdade, máquinas térmicas não são necessariamente refrigeradores, como a maioria dos exercícios que você tem em livros. Uma máquina térmica, na verdade, é um sistema que recebe calor e produz alguma coisa. Então, pode ser até um motor de carro, pode ser um refrigerador, pode ser um monte de coisa. É uma máquina vapor qualquer. Então, o enunciado principal dela é basicamente esse, eu não consigo pegar toda a energia que entra e transformar essa energia toda em algo útil sem que nada seja perdido. Seria o equivalente a eu pegar o meu carro, dar uma volta na cidade, parar o carro e o motor está gelado. Toda a energia que ele produziu para andar foi só para andar. Nada virou calor. Você vê que isso não faz o mínimo sentido. Ou seja, como é que eu posso voltar e o carro está gelado? Então, isso contraria a segunda lei da termodinâmica. contra esse princípio da deterioração, que é o aumento de entropia. Essa deterioração é o aumento de entropia. Imagina que você tem aqui um estojo cheio de canetas, por exemplo. Aí eu pego esse estojo cheio de canetas e jogo para o alto as canetas todas. Qual é a probabilidade das canetas caírem todas aqui dentro de novo bonitinha? Pô, pequena. Possível, mas pequena. Então, a entropia, aquilo que eu falei, ela é estatística. Ou seja, existe uma chance de isso acontecer? Existe, mas não... É quase que você fala, pô, isso não vai acontecer. Não dá para isso acontecer. Entendeu? Essa probabilidade existe. Ela é pequena, mas assim, não acontece. Na natureza, isso não acontece. Ou seja, se eu pegar o meu estojo e jogar para o alto, as canetas vão cair todas no chão. E esses, aumentou a desordem. E eles sozinhos não vão voltar para cá. Eu não vou conseguir fazer com que a caneta entre no estojo sozinho. Então, eu, que sou um agente externo, eu vou ter que ir lá, pegar e jogar dentro do estojo de novo. Eu jogar esse cara... Tem vários exemplos, assim, né? Tipo assim, imagina que você vai pegar uma mesa e a mesa está cheia de moedas viradas com a cara para cima. Aí você bate na mesa e as moedas voam longe. Você acha que todas vão cair com a cara para cima? Pois é, a probabilidade existe, mas é pequena. Na natureza, esse é pequena acaba não acontecendo. Então, a tendência das coisas é, perder a energia. A tendência das coisas é deteriorar essa energia. Isso causou muito problema, né? Nessa época aí do Kelvin, 1800 e pouquinho, 1900, né? Porque eles falaram assim, poxa, então o nosso universo tem de acabar, né? Então, você tem alguns modelos que ficavam complexos. Tipo assim, a energia tem que fluir, né? Da zona mais quente para a zona mais fria. Então, se eu tenho, né? Sei lá, um tijolo quente, um tijolo frio, eu encosto um no outro, o que vai acontecer com o tijolo quente? Ele vai esfriar. O que vai acontecer com o tijolo frio? Ele vai esquentar. O calor vai fluir do quente para o frio. É improvável que ele vá fluir do frio para o quente, entendeu? Que eu encosto no tijolo quente no tijolo frio e o tijolo quente fique mais quente e o frio mais frio. Isso não tem sentido, entendeu? Embora provável. Então, isso começou a ser estudado e o cara falou, pô, isso quer dizer que o nosso universo caminha para perder toda a energia útil, ele vai acabar. E aí você tinha os modelos do tipo, imagina que eu tenho a região cheia de gás quente e a região cheia de gás frio, eu misturo. A tendência é ficar um gás morno. E aí o Maxwell, ele vai falar assim, não. Então, de repente, vai aparecer um demônio, ele até fala demônio de Maxwell, ele podia falar um monte, mas ele fala demônio. Então, assim, o demônio seria o cara responsável por separar. Porque a região quente é a região de moléculas rápidas e a região fria é a região de moléculas lentas. Quando eu boto as duas juntas, o rápido vai ficar diminuindo a velocidade molecular e o gelado, e ele fala assim, bom, então, de repente, eu poderia conseguir o contrário. Eu poderia conseguir um negócio morno que com o passar do tempo vai ficar frio de um lado e quente do outro. E não vai, não consegue. Isso virou a segunda lei da termodinâmica. Hoje, a segunda lei da termodinâmica é entendida assim, é impossível você pegar toda a energia que entra, o calor que entra e transformar isso tudo em coisa útil, transformar tudo isso em trabalho. Algo vai ser perdido. Então, por exemplo, um motor de combustão de automóvel, que tem uma eficiência razoável, ele poderia projetar com 50%, mas ele não trabalha em 50%. Você trabalha em 25%. Ou seja, muita energia do seu motor é jogada em calor. Ou seja, como ele é um motor de explosão, ele produz muito mais calor do que efetivamente movimento. Então, quando o seu cilindro explode, o gás que está no seu cilindro explode, empurra lá o cilindro para cima, você gerou muito calor e pouco movimento. Só que ele é suficiente para a gente, a gente acha isso ótimo. Legal? Então, por exemplo, os motores de moto contínuo. são motores de moto contínuo. São motores que vão funcionar para sempre. Coisas do tipo, esse negócio vai realimentar o outro, o sistema vai ser realimentado de forma que ele nunca vai parar de funcionar. Isso não existe, porque você sempre vai ter atrito, você sempre vai ter perda, e essa perda vai fazer com que o sistema acabe parando. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui, o que seria um motor de moto contínuo. A ideia de um motor de moto contínuo. Por exemplo, se você pega uma bobina, e essa bobina, você pega um imã, norte e sul, por exemplo, enfia o imã aqui dentro, o que você vai fazer? Você vai gerar corrente elétrica. Então, se você pegar esse imã e ligar em uma lâmpada, quando você enfiar aqui, a lâmpada acende. Quando você tirar, se você enfiar e parar, ela apaga. Ela tem que ter fluxo variável. Então, para a lâmpada ficar acesa, você tem que ficar enfiando e tirando o imã, alternando os campos magnéticos. Sua lâmpada vai ficar acesa. Então, o que eu preciso para gerar energia elétrica? Movimentar esse imã. Então, você pode movimentar esse imã como? Você prende esse imã em uma biela, aqui, por exemplo, bota essa biela para rodar. Então, quando isso aqui rodar, essa coisinha vai para o lado e para o outro. Isso aqui eu ligo em um conjunto de pais. Olha que bonito. Então, eu mexo aqui a pá que roda essa polia, o imã entra e sai, a lâmpada está acesa. Se eu deixo aqui a água caindo, olha, deixo aqui a água cair. A água cai aqui, isso roda, isso gira, o imã entra e sai, eu tenho luz elétrica. Isso é usina hidrelétrica, legal? Só que eu posso criar um sistema de energia infinita. Olha que legal. Em vez de botar aqui uma lâmpada, olha aqui, desliguei, apaguei tudo. Volta com a bobina. Em vez de ligar uma lâmpada, eu vou ligar um ventilador. Olha que maravilha. Ligar um ventilador. Então, eu pego aqui, roda isso aqui com a mão um pouquinho. Roda isso com a mão, isso aqui entra e sai, eu crio corrente elétrica, o ventilador começa a funcionar. O ventilador começa a funcionar, ele assopra isso aqui. Olha que legal. Então, ele assopra isso, o imã entra e sai, liga o ventilador, pronto, eu sou um gênio, eu vou ficar milionário, porque eu inventei a energia infinita. Isso é uma bobagem. Por que é uma bobagem? Porque esse sistema sempre vai perder energia. Então, por exemplo, se rodar isso aqui, produzir o equivalente a 100 joules, fictício, né? Ou 100 watts, uma potência qualquer, quando chegar aqui, ele não consegue passar 100 watts para esse ventilador. Ele vai chegar a 99, por exemplo, sendo uma altíssima eficiência. Quando ele joga 99 para cá, você já não vai ter 99 para ser passado. Então, você vai ter 98. Ele vai passar 97, vai passar 96. Qual é a tendência desse treco? A tendência desse treco é para parar. Ou seja, esse modelo, que é o modelo moto contínuo, ele não existe. Isso não faz o mínimo sentido. Volta aqui comigo. Tem muita coisa na internet, você vê as coisas tipo, não, motor de moto contínuo, quebramos a lei da termodinâmica, tem sempre algum truque ali. As coisas não funcionam. Você acha que alguém já tivesse feito uma máquina que realmente não perde energia nenhuma, isso não estaria por aí? Então, isso não faz muito sentido, entendeu? Ou seja, sempre a gente perde uma energia. Sempre uma parte é perdida. A entropia até tem uma fórmula. Eu vou escrever aqui, mas a gente quase não usa. Vai lá, só para a gente acabar essa parte. A entropia, ela é, a gente chama de S, a gente não trabalha com a entropia, a gente trabalha com a variação da entropia. A variação de entropia, ela é a variação da quantidade de calor em relação à temperatura absoluta. Essa temperatura tem que estar em Kelvin. Essa fórmula, ela raramente aparece em provas. Essa é a fórmula da variação da entropia. Legal? Unidade, Joule por Kelvin, também não é interessante, não precisa se preocupar com isso. Então, tem que entender que a segunda lei, volta comigo, a segunda lei é, na verdade, que lei? Ela diz que eu não consigo pegar toda a energia que entra e transformar isso em coisa útil. Legal? Vamos fazer uns exemplinhos, exercícios? Vou começar pelo de entropia, que eles são mais simples, como eles são exercícios conceituais, eles são mais fáceis, com menos conta. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, do Enem desse ano. Desse ano não, alguns anos atrás. O motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Ou seja, o motor esquenta, o motor tem alguma explosão, que vai fazer o cilindro andar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser usada para a realização de trabalho. Ou seja, isso aqui está dizendo assim, eu estou jogando fora calor. Ou seja, os joules que eu estou produzindo estão produzindo calor que não produzem movimento. E aí vem a pergunta, de acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de quê? Por que você não consegue pegar toda a energia que entra e transformar em trabalho? Porque parte sempre vai ser perdido. Então, olha lá, a liberação do calor dentro do motor é impossível? É lógico que não, tem calor lá dentro liberado, nada é impossível. A realização de trabalho ser incontrolável. Se o trabalho fosse incontrolável, a máquina explodir, não ia servir para nada. Está aqui, conversão integral de calor em trabalho seria impossível. Isso é exatamente a segunda lei da termodinâmica. Ou seja, é impossível você pegar toda a termodinâmica, é impossível você pegar toda a energia que entra e transformar em trabalho. Está vendo? Vamos seguir. Olha o outro, também do Enem, aquela segunda aplicação quando você tem algum problema e tem que aplicar outra prova. Fala assim, até 1824, acreditava-se que as máquinas térmicas, cujos exemplos são as máquinas a vapor e os atuais motores a combustão, poderiam ter um funcionamento ideal. Sadi Carnot demonstrou a impossibilidade de uma máquina térmica funcionando em ciclos entre duas fontes térmicas, uma quente e outra fria, obter 100% de rendimento. O rendimento de Carnot, o rendimento de Carnot, ele é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Por que é impossível você ter um rendimento de 100%? Para você ter um rendimento de 100%, você teria que ter uma fonte fria operando em 0 Kelvin, que aí você teria 1 menos 0 sobre a temperatura quente. E aí eu teria 1, ou seja, 100%. Então, esse rendimento é o máximo rendimento possível. O que isso quer dizer? O que o Carnot conseguiu chegar foi a conclusão que você nunca vai ter um motor que funcione 100%, o que ajudou a corroborar a ideia da segunda lei, a ideia da entropia, a ideia de você estar sempre jogando uma energia fora. Então, por que essas máquinas não conseguem um rendimento de 100%? Porque você tem exatamente isso, o aumento da entropia, ou seja, o aumento da desorganização. Sempre, de alguma forma, você vai jogar calor para fora de alguma maneira, legal? Então, volta comigo um instantinho. Os problemas de segunda lei, eles só falam esse tipo de coisa, né? Calor desperdiçado, aumento de entropia, né? Então, é isso que você tem que associar nessas questões, legal? Vamos agora para as questões da primeira lei. São as questões, assim, de mais continha, trabalhando com aquela primeira equação que a gente viu. Vamos lá comigo. Então, eu peguei aqui algumas questõezinhas da UFRJ, que são bem interessantes e bem legais, né? Então, fala assim, a figura representa um diagrama pressão-volume em uma expansão de o gás entre dois estados. Expansão porque ele está indo de 2 para 4, né? Vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. A quantidade de calor cedido foi 5 vezes 10 a terceira. Qual a variação de energia interna do gás? Então, repara, né? A variação de energia interna é o meu ΔU, né? Então, a pergunta é qual ΔU? A primeira lei me diz que o meu ΔU é a quantidade de calor menos o trabalho. Então, olha lá, a quantidade de calor, ela está expressa no enunciado aqui, ó. A quantidade de calor é 5 vezes 10 a terceira, 5 mil. E repare que ela foi cedida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa quantidade de calor é de mais 5 vezes 10 a terceira joules. Então, o teu ΔU vai ser 5 vezes 10 a terceira, 5 mil, né? Menos o trabalho. O trabalho, ele é a pressão vezes variação de volume. E aqui, a galera comete muito o seguinte erro. Dá uma olhada. O cara pega aqui o gráfico e fala pô, a pressão vale 1, variação de volume vale 2. Aí faz a seguinte conta. Pressão vale 1, volume 2, então, o trabalho 2 joules. Cara, joga aqui, ó. Olha a conta que tu está tendo, ó. 5 vezes 10 a terceira é 5 mil. Aí o trabalho, eu estou botando 2. Tu não acha esquisito, cara? Como é que o cara recebe 5 mil e realiza 2? Entendeu? Você ganhou 5 mil reais. É o que tu compra? Aí tu compra uma bala de 2 reais. Então, isso é meio esquisito. Então, sempre que você tiver um negócio assim, que tu achar que está muito distante, né? Tu dá uma olhada. Será que você não fez alguma lambança? Isso é tradicional, entendeu? A lambança é esquecer esses caras aqui, está vendo? Esses caras, na verdade, eles são os índices disso aqui. Então, isso aqui não é 1. Isso aqui é 1 vezes 10 a quinta. Essa variação não é de 2. É de 2 vezes 10 a menos 2. Então, vamos consertar aqui para ficar bonitinho. Então, olha lá. Pressão, na verdade, 1 vezes 10 a quinta. Variação de volume 2 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos, né? De volume. Pressão, nílton, metro quadrado. Então, esse trabalho vai dar 1 vezes 2, 2. 10 a quinta com 10 a menos 2. A gente deixa a base, né? E vai juntar os expoentes. 5 menos 2, 3. Então, o que eu tenho aqui, olha lá. 2 vezes 10 a terceira, 2 mil joules, está vendo? Olha como é parecido. 5 mil, 2 mil. É diferente de 5 mil e 2, né? Então, a minha variação da energia interna é de 3 mil joules. Ou elegante, como a gente estava colocando, com dois algarismos significativos, expoente, 3,0 vezes 10 a terceira joule. Legal? Uma outra forma de você calcular o trabalho é fazer a área embaixo do gráfico. Se você anotar, essa área embaixo do gráfico ela é igualzinho ao trabalho, tá? No gráfico, pressão, variação de volume. Vamos seguir. Também outro da UERJ. Adaptado, porque a UFRJ não tinha tantas perguntas assim, mas eu coloquei porque eu acho legal. Aqui ainda tem um negócio esquisito, né? Que eles botaram 10 a menos 5. A prova era assim mesmo, 10 a menos 5. Mas devia ser 10 a quinta, né? Ou seja, 10 a menos 5 é muito pouca pressão. É uma pressão muito, muito pequena. Legal? Então, se você deixar aqui o 10 a menos 5, você vai achar um valor bem pequeno para a pressão, tudo bem? O ideal é que fosse 10 a quinta. Mas eu vou fazer com esse 10 a menos 5 mesmo e vamos embora que está bom. Vamos lá. O gráfico representa, né? A figura representa, num gráfico, pressão, volume, um ciclo de um gás ideal. Letra A. Qual a variação da energia interna do ciclo? Cara, a variação da energia interna, né? Ela está associada, né? A variação de temperatura, né? N número de mols, R é aquela constante. Então, para eu ter variação de energia interna, tem que ter variação de temperatura. E, realmente, né? Você na temperatura D, vem para cá, fica mais quente, vem para cá, fica mais quente, agora esfria, agora esfria. Quanto mais afastado naquelas isotermas, né? Mais quente. Então, quanto mais para lá, mais quente. Só que o que acontece? Se ele sai da posição A, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e volta para a posição A, isso quer dizer que a temperatura do início é igual à temperatura do fim. A temperatura inicial é igual à temperatura final. Então, embora ela não seja uma transformação isotérmica, né? Temperatura constante, eu tenho ΔT igual a zero. Isso quer dizer, então, lembre-se, em todo ciclo, o ΔT total é zero, o ΔU também é zero. Então, a variação da energia interna no ciclo ela é zero. Isso é um ΔU, tá? Esse meu U é horroroso, é isso aqui, beleza? Letra B. Calcule o trabalho realizado durante o ciclo. Gente, no modelinho anterior, eu mostrei que o trabalho é área, tá vendo? Só que aqui, né? Eu não tenho área para esse cara, lógico, o volume é constante. Eu não tenho área para esse cara, o volume é constante. Então, na verdade, aqui eu tenho duas áreas para fazer. A área que vai de A até B, a área desse pedaço que vai de A até B, que seria todo esse pedaço daqui de baixo, esse seria o trabalho de A para B, e eu vou ter também o trabalho de C para D, que é o outro que consegue fazer área, C para D. Só que aqui, o volume diminui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse trabalho é o trabalho de C para D, só que ele é negativo. E esse cara, ele é positivo. Então, o trabalho total vai ser mais esse, menos esse. O que significa o seguinte, quando eu tenho um trabalho, né, de um ciclo, eu não vou fazer essas duas contas. Por quê? Essa área grandona, ó, se você olhar aqui, ó, é a área dessa figura, beleza? Que é positiva. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. É, não deu. Vai ficar sem cor mesmo. Então, e a área desse cara, ó, é essa área de baixo, está vendo? Que é negativa. Quer dizer, a grandona é mais, a pequenininha é menos, o saldo é exatamente o quê? O saldo é exatamente a área de dentro do ciclo. Está vendo? Então, calcule o trabalho realizado pelo gás, é só eu calcular a área dessa figurinha que está aqui. Essa área vai ser o trabalho. Pô, Soto, mas como é que eu vou saber se é mais ou menos? Pelo quem está em cima, está vendo? Quem está em cima, está aumentando o volume, então é positivo. Isso quer dizer que esse saldo vai ser positivo, isso quer dizer que esse trabalho vai ser positivo. Se o ciclo tivesse ao contrário, se as setinhas tivessem ao contrário, o negativo ia ser maior. aí esse trabalho seria negativo. Você encontra nos livros assim, se você roda no horário, é positivo, no anti-horário, é negativo. Isso é uma decoreba tola, né? Basta você ver esse cara de cima. Aqui está expandindo, aqui está contraindo. A expansão é maior do que a contração, então ele é mais. Aqui a expansão é menor do que a contração, então aqui é menos. Novamente, vamos calcular essa área. Essa base aqui, ela vale 2, só que é 2, vezes 10 a menos 2. 2, vezes 10 a menos 2. E essa lateralzinha, ela vale 0,25, né? De 0,75, menos 0,5, 0,25. Só que também é 0,25, ó, vezes 10 a menos 5. Então, esse pedaço aqui, ele é 0,25, vezes 10 a menos 5. Então, o trabalho, ele vai ser exatamente essa multiplicação, né? 0,25 vezes 10 a menos 5, vezes 2, vezes 10 a menos 2. Legal? Ou seja, os negativos aqui, os negativos aqui colocados também. Legal? você pode fazer isso aqui de algumas formas interessantes, né? Por exemplo, o trabalho aqui, ó, o trabalho aqui, então vai ficar 0,25 vezes 2 é meio, né? Então, isso vai dar 0,5 vezes 10 a menos 7, né? E aí, você pode ajeitar isso aqui de um jeitinho 5 vezes 10 a menos 8 joules. Beleza? Seria uma forma, desculpa, de fazer isso aqui, tudo bem? Aí, você vê que ficou um número horroroso, né? 5 vezes 10 a menos 8 joules, é uma quantidade bizarramente pequena, né? Opa, aqui é 4, né? 2 não, né, gente? Ó, desculpa aí, ó. Olha eu fazendo lambança. Aqui é 4. Então, aqui vai ser 4. Então, a gente conserta aqui para não fazer cagada. Ó, aqui vai ser 4. Então, 0,25 vezes 4, aí vai dar 1 apenas. Então, esquece isso aqui. Uh, então, aqui vai dar 1 vezes 10 a menos 7 joules. Mas, ainda assim, né? Você junta esse cara com esse e multiplica 0,25 por 4. Mas, ainda assim, dá muito pouquinho, né? Ou seja, seria muito mais interessante eles terem colocado 10 à quinta, né? Que aí daria 10 à terceira. Perdão. E ficaria um número bem mais viável para a situação. Mas, deixa assim. Letra C. Calcule a quantidade de calor trocada no ciclo. Aí é que está, né, cara? Agora, a gente vai realmente para a primeira lei. Delta U é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Legal? O delta U, ele saiu da primeira letra lá. O delta U é zero. Então, o meu delta U é zero. Legal? A quantidade de calor é a pergunta. Então, a minha quantidade de calor menos o trabalho que a gente calculou aqui. 1 vezes 10 à menos 7. 1 vezes 10 à menos 7. E aí, esse cara vai passar para o outro lado. Essa quantidade de calor vai ficar positiva. Vai ficar 1 vezes 10 à menos 7. Positivo. Ou seja, se você notar aqui, né, é aquela transformação que seria equivalente à isoterma, mas não é isoterma, né? Ou seja, o seu delta U, ele é Q menos o trabalho. Como esse cara é zero, passou para lá, o Q é igual ao trabalho. Ou seja, aquela transformação que você dá calor e o treco não esquenta. Ou seja, nesse ciclo, ele absorve calor aqui, aí ele perde calor, ou seja, ele esquenta, ele esfria, ele esfria, ele esquenta, mas no saldo final, ele fica com a mesma temperatura. Legal? Letra D. Qual a razão entre a mais alta e a mais baixa temperatura do gás? Essa pergunta é bem legal, né? Porque ela obriga você a identificar onde é que está a temperatura mais alta. Aí lembra o que eu falei das isotermas, né? Quando você tem pressão, o volume, as curvas são assim. Quanto mais afastado aqui, quanto mais para lá, mais quente, maior a temperatura. E quanto mais para cá, mais frio. Então, a maior temperatura, cara, é essa aqui, é a temperatura do B. E a menor temperatura é a temperatura do D. E aí, o que você vai ter, então? Você pode pensar assim, olha que bonitinho, né? Vamos lembrar lá, né? PV, né? Ele é NRT. Então, a pressão em B e o volume em B vai ser NR, temperatura de B. E a pressão em D e o volume em D vai ser NR, temperatura de D. Essa é a mais alta, essa é a mais baixa. Como a gente quer a razão, a gente quer exatamente TB sobre TD. Seria o equivalente a dividir essas equações, está vendo? Então, você pode dividir essas equações. Quando você divide a equação, olha que bonitinho que acontece, olha. Eu vou cortar o N com N, vou cortar o R com R. Então, acaba ficando que TB, TD é exatamente proporcional a PBVB sobre PDVD. Legal? E aí, a gente vai pegar os valores. repara que aqui não faz diferença eu pegar o 10⁻⁵. Por exemplo, pressão em B. Pressão em B é 0,75 vezes 10⁻⁵. Está vendo? Volume em B, 6 vezes 10⁻². Embaixo, pressão em D, 0,5 vezes 10⁻⁵. Volume em D, é esse cara aqui, 2 vezes 10⁻². Então, aqui não faz diferença. Aqui, se você esquecer esses índices, não tem problema. Gente, TB sobre TD vai dar meio, vou botar aqui, 0,75 vezes 6 sobre meio vezes 2. Galera, meio vezes 2 é 1, né? E 0,75 de 6 são 3 quartos de 6. Cara, 3 quartos de 6 é 4,5. Se você não acredita em mim, vá lá e faz a conta. Legal? Belezinha? Volta aí comigo. Cara, espero ter ajudado aí. É um conceito, são conceitos bastante complexos assim, mas dá para você conseguir entender isso aí, caprichar e fazer uma boa prova. Legal? Fazer um bom vestibular. Galera, fica com a gente aí. Um grande abraço a todos. Tchau.